R$ 13,00 R$ 36,00 ao R$ 46,00 Promoção, tem as saias também Vou mostrar pra vocês Do outro lado também, que ele tem Meia coxa, o short Aí ele tem esse aqui, meia coxa Que é dobradinho aqui É de lycra, viu pessoal Esse aqui tá de R$ 16,00 Porque acompanha o cinto, vem o cinto, né também Vem o cinto Tem na cor vermelha e na cor branca Bem baratinho, gente Aqui pra quem tem loja de R$ 15,00 Pra revender aqui, ó Bem mais barato, tava de R$ 18,00 por R$ 16,00 Essa aqui A saia também acompanha o cinto? Também, ó, já vai completo, gente Já vai com o cinto E é de lycra, né? Ela tem 3% de lycra 3% de lycra Do R$ 36,00 ao R$ 44,00 Tem saia, tem short, é assim Ele envia a partir de 10 peças Coloca nos carros também E via transportadora também Envia transportadora, correio Qualquer excursão, ônibus da cidade de vocês Só dá uma ligada aqui pra ele Que ele envia, gente Fica na quadra H, rua 31 E o bom que já vai com o cinto, gente Olha Você já leva a peça já com o cinto Bem bacana Aqui a promoção dele Olha, pessoal Esse saia aqui, ó R$ 25,00 Qualquer modelo Vou mostrar pra vocês Do R$ 36,00 ao R$ 46,00? Do R$ 36,00, ó Tá muito bom o preço, ó Mercadoria bem feita Ela tem short assim também Esse short tá quanto? R$ 25,00 também, ó R$ 46,00 eles, ó Tamanhos R$ 46,00 Tem assim também infantil, ó As calças R$ 25,00 a oferta aqui, ó Promoção Esse aqui tamanho R$ 36,00 Juvenil, ó E as saias delas aqui, ó Pra quem procura por saia Até o R$ 46,00 Vou tá mostrando aqui o contato Que ela coloca nos carros A partir de 10 peças Tu coloca já nos carros A partir de 10 peças Envia correio também Ela tá com promoção aqui De shortinho assim R$ 23,00 Aqui mais um modelinho De saia Shortinho Vou tá colocando aqui logo o contato Pra vocês A partir de 10 peças Ela já envia E essa saia daqui R$ 28,00 Até Aqui também Do R$ 46,00 ao R$ 52,00 Olha Ótimo Aqui Até o R$ 52,00 Do R$ 46,00 ao R$ 52,00 R$ 28,00 Linda a saia dela Olha o detalhe de zip Ela também tem calça E as calças tá quanto? R$ 30,00 Do R$ 36,00 ao R$ 46,00 R$ 30,00 as calças Linda as calças aqui também Tamanho plus size R$ 35,00 E ela tem uma variedade boa aqui também E tem peça infantil Essas tem quanto infantil? R$ 25,00 E tá em promoção Shortinho Infantil Mais uma vez Aqui o contato pra vocês A partir de 10 peças Ela já envia Envia correia Coloca nos carros Vocês também falam com ela aí Que ela colocou também Eu acho que em transportadora também Tá R$ 119,00 as botas Eu acho que é qualquer modelo aqui Por R$ 119,00 Tão bonita Tá todo gosto aqui R$ 119,00 Pra quem procura no centro Eu tô deixando o nome da vlog aqui Fazendo propaganda Dá pra encontrar umas promoções bem legais de bota A partir de R$ 120,00 aí R$ 100,00 Aqui ó R$ 100,00 R$ 150,00 Ah, essa é a cindélia que eu gostei Lindosa Essa daqui Gostei dessa R$ 100,00 R$ 100,00 Promoção No meu caso, Marcelo Aí você traz Não é promoção de R$ 100,00 Pra não dizer que eu vou mostrar masculino Deixa eu mostrar ali R$ 200,00 R$ 179,90 R$ 179,90 As bolsas aqui R$ 159,00 Não tem preço não Não vou nem chamar os vendedores R$ 200,00 Não é? As bolsas R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 209,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 150,00 Vou mostrar aqui bem rápido Pra mim não levar os caralhos R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 139,00 R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00 R$ 79,00 Que lindo essa bolsa R$ 69,90 R$ 79,90 Rastorinho 130 100 Esse de baixinho Eu tô querendo um desse preto Tem um rosê Esse é verde, tem um rosê Mas eu quero que o salto mais Maiorzinho o salto, mais alto Sim, ele tá de 89,90 Esse tá de 100 100 reais Aqui eu tô na Muni já 189, 200 As botinhas 239 O tênis 189 200 reais A marrom E a outra 159 219 180 200 A cano longo Vai dar pra ver ali não Isso daqui, 200 130 130 209 169 A vermelha 200 Aparece uma meia em cima 150 150 A sandália aqui Tá linda 120 A sandália 120 A vermelha Tem bege também 110 110 110 110 110 Olha, linda ela. R$ 79,90. Estes aqui, na liquida calçados. R$ 19,90. Essa partida é de R$ 19,90. Ai, gente, é complicado filmar porque os vendedores ficam no pé, né? Querendo saber o que a pessoa quer, fica meio complicado. Às vezes não pode filmar. R$ 39,90. Essas assim. R$ 29,90. Os tênis. Pra ser a liquidação não tá muito barata, não. R$ 79,90. Os tênis. Essa partida é de R$ 39,90. Estão R$ 39,00, essa sapatinha aqui. Esse é R$ 69,00 esses tênis. Acho que é R$ 49,90. R$ 119,00. A partir de R$ 119,00, R$ 200,00. Tem pra... Quanto preço? R$ 12,00. R$ 150,00. R$ 150,00. R$ 200,00. Tem tudo aqui no centro. Nas lojas aqui de sapato, pesquisando aqui. Mostrei aqui na Exposende, na Muniz, na Essencial. Tudo aqui no centro da cidade. Da outra vez eu mostrei, não disse o nome da rua. Fica na rua 15 de novembro, na rua do Marco Zero. Tem as lojas aqui de calçado, tem bijuterias. Vamos ver se eu entro em algumas lojas de bijuterias. A que hora eu... E aí essa lenda, Sefoca na minha lenda aqui. Faça na rua 15 de novembro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí